Olá, aqui é Anderson Alves, criador do curso online Academia de Vereadores. Eu criei esse espaço para responder as perguntas dos inscritos aqui do canal sobre como fazer uma campanha eleitoral de sucesso até as eleições 2020. E para você participar é muito simples. Primeiro, faça sua inscrição clicando no botão inscrever-se e depois clique no sino para ativar as notificações. Daí é só fazer a sua pergunta no espaço comentários abaixo desse vídeo que eu vou responder você com outro vídeo, ok? Então, faça sua inscrição no canal agora e ative o sino para receber as notificações de novos vídeos. E não esqueça de deixar a sua pergunta no espaço de comentários. Sucesso na sua campanha eleitoral e até o próximo vídeo!